Olá, amante do automobilismo! Seja bem-vindo ao nosso canal! Eu sou Marquinhos Rocha e contaremos hoje mais uma trajetória de sucesso. Vamos viajar juntos ao passado e relembrarmos bons momentos do cenário automobilístico brasileiro. Você, que também é um apaixonado por carros, junte-se a nós, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Você está pronto? Então, solta a vinheta! Para entender melhor a história do nosso homenageado de hoje, precisamos voltar no tempo, bem no auge da Segunda Guerra Mundial. A Fábrica Nacional de Motores, FNM, popularmente conhecida como FNME, fundada em 1942 durante o governo de Getúlio Vargas, tinha o objetivo de fabricar motores de aviões durante o conflito. Porém, com o fim da guerra, a FNM iniciou em 1949 a fabricação de caminhões pesados, tornando-se assim a primeira indústria automobilística do país. Já na década de 50, com o início da fabricação de automóveis no Brasil, a Fábrica Nacional de Motores, que na época era uma empresa estatal, recebeu um forte incentivo político para fabricar também o seu carro de passeio. Valendo-se da parceria que já existia com a fabricante italiana Alfa Romeo, o novo modelo da FNM seria um automóvel de luxo baseado no Alfa Romeo 2000 Berlina, um sedã de quatro portas lançado na Itália em 1957. A marca Alfa Romeo era reconhecida por fabricar automóveis de alta qualidade e reconhecido padrão tecnológico. E toda essa bagagem foi projetada no novo automóvel brasileiro, que passaria a ser produzido sob a chancela da Fábrica Nacional de Motores, e que chegaria ao Brasil como o mais moderno automóvel a ser fabricado no país. O canal Marquinhos Rocha tem o prazer de apresentar a trajetória de sucesso do moderno e tecnológico FNM JK 2000. A data do lançamento foi minuciosamente escolhida pelo governo brasileiro. Em um clima de otimismo sem precedentes, em 21 de abril de 1960, no mesmo dia em que se inaugurava a nova capital federal Brasília, era anunciado oficialmente o novo carro, o FNM JK 2000. A princípio, totalmente montado com peças importadas da Itália, na forma CKD. O nome escolhido, FNM 2000, modelo JK, era uma homenagem ao então presidente Juscelino Kubitschek, idealizador não só da capital brasileira, como também do próprio lançamento do novo sedã. As qualidades do novo carro eram evidentes, introduzindo no mercado brasileiro características técnicas muito modernas, reconhecidas mundialmente através da Alfa Romeo, chegando a ser superior aos seus concorrentes no Brasil, o Sinka Xambó e o Aeroílis. Com um design primoroso, o FNM 2000 JK, era praticamente idêntico ao modelo italiano, como por exemplo, as garras do para-choque, que eram pequenas, na época de seu lançamento. A carroceria sedã de quatro portas, também era a mesma do Alfa Romeo 2000 lançado na Itália. Com quatro metros e setenta centímetros de comprimento, era considerado um carro de grande porte para os padrões brasileiros e europeus. Mostrando o melhor da escola italiana, o carro tinha uma concepção mecânica rebuscada, trazendo um motor de quatro cilindros, 2.0, instalado na longitudinal, desenvolvendo uma potência de 95 cavalos, e acelerando de 0 a 100 em 16 segundos. Trazia também carburador de corpo duplo e comando de válvulas acionados por corrente. O FNM 2000 JK possuía um moderno sistema de transmissão com caixa de cinco marchas sincronizadas, usada pela primeira vez no Brasil, com alavanca de acionamento situada na coluna de direção. O modelo também se tornou o veículo de série mais rápido do país, pois alcançava uma velocidade máxima de 160 km por hora. Esteticamente, o FNM 2000 JK trazia uma grade dianteira bem ao estilo Alfa Romeu, mas com o logotipo da FNM. Devido ao forte influência política, o capô do carro vinha com o emblema JK, em alusão ao Juscelino Kubitschek, além do símbolo do Palácio do Alvorada em Brasília. A traseira era bem ao estilo americano, com um desenho conhecido como rabo de peixe. As lanternas eram grandes e posicionadas na vertical. O porta-malas era generoso e comportava 450 litros de carga. Por dentro, o FNM 2000 JK trazia contagiros e volantes em forma de cálice, com bancos revestidos em couro, banco dianteiro em teriço e banco traseiro com descansa-braço central. O painel de instrumentos era completo, com o medidor de velocidade mostrado em escala e o retrovisor interno vinha posicionado sobre o painel. Com tantos itens raros e inéditos no Brasil, o FNM 2000 modelo JK se tornava um dos carros mais caros do país, sendo que as primeiras 414 unidades fabricadas em 1960 foram destinadas, em sua maior parte, a parlamentares e ao uso oficial do governo. Não era para menos, pois tratava-se sem dúvidas alguma de um veículo superior a tudo o que se fazia no Brasil naquela época. Em 1961, o FNM 2000 JK recebeu garras dos para-choques maiores, diferenciando-o do modelo europeu. Já em 1962, a Fábrica Nacional de Motores passou a estudar o lançamento de um novo modelo, com mudanças estéticas e um maior apelo esportivo. Esta nova versão chegou a ser nomeada de FNM 2000 TI, ou FNM 2000 Django, em homenagem ao então presidente João Goulart, cujo apelido era Django. Mas o projeto acabou ficando apenas na especulação. Enquanto isso, o FNM 2000 JK seguia seus primeiros anos no mercado com boas vendas. Porém, seu sucesso se esbarrava no baixo volume de produção, que não chegava a 500 veículos produzidos por ano. No final das contas, pode-se dizer que era praticamente impossível comprar o FNM 2000 JK, apesar de muito cobiçado. Com o golpe militar de 1964, a primeira medida tomada pelo novo governo com relação à Fábrica Nacional de Motores foi a eliminação do sobrenome JK, passando a ser denominado apenas de FNM 2000. Por outro lado, neste mesmo ano, no Salão do Automóvel, era finalmente apresentado ao Brasil o FNM 2000 Django, rebatizado agora de FNM 2000 Timbi, sigla para Turismo Internacional Modelo Brasileiro. A nova versão trazia um motor mais potente, com 115 cavalos e uma maior taxa de compressão. Com o novo propulsor, o FNM 2000 Timbi chegava a uma velocidade máxima de 165 km por hora, se tornando o carro nacional mais veloz do Brasil. A grande mudança estética do Timbi estava no capô, que era sem ressalto central, ficando com o aspecto de ter sido alisado. Já o símbolo em forma de coração foi posicionado um pouco mais abaixo, dividindo a grade dianteira em duas partes. O modelo trazia também um novo para-choque, sem as tradicionais garras. Por dentro, um volante com características esportivas, bancos individuais e alavanca de câmbio no assoalho. No mais, o FNM 2000 Timbi era idêntico ao FNM 2000. Apesar de apresentado em 1964, seu real lançamento se deu apenas dois anos depois, em 1966, passando a ser o carro mais caro do Brasil. Não se sabe ao certo quantos modelos do Timbi foram fabricados. O que se sabe é que hoje é muito raro e cobiçado entre os colecionadores. Outra novidade foi apresentada em 1966, um cupê esportivo sobre a mesma plataforma do FNM 2000, batizado de Onça. Apresentado ao público no final do ano, o FNM Onça foi projetado por Rino Malzoni, conhecido por suas carrocerias de fibra de vidro. Com o chassi encurtado, o modelo lembrava o famoso Ford Mustang, enquanto a frente mantinha o estilo característico do Alfa Romeo. Mas diante de muitas burocracias e manobras políticas, o FNM Onça acabou não vingando, tendo sido produzido apenas cinco unidades no modelo. Durante os anos de sua produção, o FNM 2000 teve poucas mudanças, tanto estéticas quanto mecânicas. Durante os anos de 1964 a 1967, o modelo se manteve sem nenhuma alteração. Em 1968, perdeu os frisos que contornavam a caixa de rodas e o bigode da grade dianteira. Apesar dos esforços da Fábrica Nacional de Motores, o FNM 2000 não chegou a ser um grande sucesso de vendas. Neste mesmo ano, devido a sérios problemas financeiros, a empresa passou por um processo de privatização, sendo adquirida pela Alfa Romeo, se tornando a nova proprietária da Fábrica Nacional de Motores. Estreando oficialmente de forma direta no mercado brasileiro, a Alfa Romeo tratou logo de modernizar a linha de automóveis da Fábrica Nacional Nacional de Motores, lançando no mercado um novo modelo, o FNM 2150, que chegava para substituir o nosso velho FNM 2000. Fabricado no Brasil durante os anos de 1960 a 1968, o FNM 2000 se despedia do mercado nacional com apenas oito anos de vida, mas uma bela história em seu currículo. Foram fabricados um total de 4.356 veículos do modelo, um número considerado baixo se comparado a outros carros fabricados no Brasil. O FNM 2000 deixou um legado histórico, pois foi pioneiro em diversos itens, responsável por trazer para o Brasil equipamentos inéditos, além de produtos de qualidade, encontrado apenas nos carros europeus da época, colocando o nosso saudoso FNM 2000 entre os modelos da mais alta classe. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, deixe o seu like e se ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ativando o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Confira também nossa página do Facebook e participe das promoções. Se tiver uma história para contar sobre o FNM 2000 JK, compartilhe conosco. Compartilhe também este vídeo com aqueles que são apaixonados por carros. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. E aí, Tchau, tchau.